Três pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas na sequência de dois ataques palestinianos esta sexta-feira em Tel Aviv e na Cisjordânia ocupada. A informação foi avançada pelas autoridades israelitas numa altura em que aumentam as tensões entre as partes. Uma das vítimas mortais foi uma turista italiana quando um carro avançou contra um grupo de pessoas em Tel Aviv. Na Cisjordânia, duas irmãs israelo-britânicas foram abatidas e a mãe de ambas ficou ferida com gravidade. Os ataques não foram reivindicados. A vaga de violência faz temer confrontos ainda mais intensos em plena sobreposição da Páscoa Judaica e do Ramadão. Na sexta-feira de manhã, Israel realizou ataques aéreos no Líbano e na faixa de Gaza. Os combates diminuíram ao amanhecer e as orações do meio-dia na mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, decorreram de forma pacífica, apesar da instabilidade desta semana.